Vamos seguir com outras notícias do Ronda Geral de hoje, porque um empresário foi assassinado dentro de uma pizzaria no Cabo de Santo Agostinho. Ele estava jantando com amigos depois de uma reunião política, quando homens armados invadiram já o estabelecimento, atirando contra ele. Outras três pessoas também foram baleadas, veja aqui. A pizzaria fica na avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. O empresário, João Pablo Dias, de 40 anos, escolheu o estabelecimento para jantar com amigos após uma reunião de trabalho. Pablo, juntamente com as outras vítimas que também foram atingidas, tinham participado em uma reunião na casa dele, onde se tratou a respeito dessa possível candidatura dele a vereador aqui do município do Cabo de Santo Agostinho, e que depois da reunião eles teriam vindo jantar aqui na pizzaria. O empresário chegou aqui por volta das nove da noite. João Pablo estava acompanhado de mais sete amigos. O grupo ficou em uma mesa exatamente aqui nesta área. Pouco tempo depois, dois homens chegaram em um carro preto e estacionaram o veículo bem em frente à pizzaria. De acordo com testemunhas, os criminosos estavam encapuzados e armados quando entraram no local. Eles efetuaram vários disparos contra o empresário, que seria o alvo dos bandidos. Só que nesse momento houve correria e mais três amigos de João Pablo também foram baleados. Os outros conseguiram escapar. O empresário foi atingido no peito e na cabeça. Ele morreu na hora. Os rapazes feridos foram identificados como Jonas Manuel de Almeida Silva, de 23 anos, Jonatas Soares de Almeida Silva, de 18, e Caio Bandeira Barbosa, de 19 anos. Eles ficaram na calçada aguardando a ambulância. O local estava todo sujo de sangue. Os três foram socorridos para a policlínica Jamassi de Medeiros. Em seguida, Caio foi transferido para o HR e Jonatas e Jonas para o hospital Dom Helder Câmara. Muitos amigos e parentes do empresário estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Eles contaram que João Pablo pretendia se candidatar a vereador do Cabo. Inclusive, a reunião antes do jantar na pizzaria teria sido sobre a preparação da campanha. O delegado do Departamento de Homicídios não descarta a possibilidade de que a motivação do crime pode ter sido política. Soube já que ele era bastante combativo e que discutia com várias lideranças aqui, com alguns vereadores também. Então, são informações que a gente vai checar mais adiante. Mas, nesse primeiro momento, a gente não pode nem falar a respeito de crime de motivação política, nem nenhuma outra linha pode ser descartada nesse momento. Esse jovem era secretário de João Pablo e negou a informação de que o empresário se envolveu em alguma confusão. Quem está mandando essas informações são pessoas que querem tirar proveito da situação e ganhar um crédito com a população e aproveitar o momento de fragilidade política que a cidade se encontra. Ele passou de ir em casa esses dias, eu preparei documentos para ele e tudo, mas, em questão de discussão, de alguma coisa, nada disso chegou até a mim. Nada de ameaça. Quem conhece o João Pablo mesmo sabe que ele fazia um belo papel na ação social. Ele não tinha, até que eu soube que eu estou trabalhando com ele, eu acho que há seis meses, ele não tinha inimigos, ele era de ajudar a população. E, até então, eu estou até sem saber o porquê disso tudo. A gente está aqui, realmente, querendo saber o que houve. Como pessoa, era uma ótima pessoa. Calmo, tranquilo. E o que eu tenho a dizer é como eu sempre dizia a ele. Ele era uma pessoa tão boa que muita gente tirava proveito disso dele. Era uma ótima pessoa, era um amigo. Quando ele tinha de ajudar, ele ia lá mesmo e fazia. Eu digo isso porque eu via, no dia a dia, quem era o João Pablo. E, de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração, o Caio Bandeira Barbosa, de 19 anos, está em observação na unidade de saúde. O estado dele é considerado estável, só que não tem previsão de alta ainda. Já as vítimas, Jonas Manuel de Almeida Silva, de 23 anos, E Jonatas Soares de Almeida Silva, de 18, estão internadas no Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo. O hospital informou que o estado de saúde deles também é estável e não tem previsão de alta médica. O DHPP segue investigando, vai em busca de câmeras de monitoramento do estabelecimento e também instaladas na via para ver se consegue alcançar os autores do crime. Obrigado. 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 Obrigado.